Oi gente, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, bem curtinho, mas é só pra tirar uma dúvida frequente de vocês aí. Eu uso muito algas na minha culinária, então eu vou mostrar os tipos de algas porque o seu uso, cada um tem o seu uso e seu sabor são diferentes, não são a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui, eu separei os quatro que eu tenho aqui em casa sempre e explicar pra que que serve cada um. Então é vídeo rapidinho, mas com certeza vai ajudar bastante vocês aí que estão fazendo as minhas receitas, ok? Eu separei nessa tábua aqui porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Vocês estão vendo que eles são diferentes entre si? Apesar de tudo ter uma cor escurinha, são completamente diferentes, tá? Então esse aqui eu acho que é o que vocês mais conhecem que é o nori, que a gente usa o que? Pra fazer kimbap, sushi, a gente usa também pra fazer onigiri, coisas para embrulhar, tá? Ou às vezes as pessoas até cortam também ele em tirinhas pra usar de topping, de finalização em macarrão, em lamen, alguma coisa assim. Mas sempre no final, finalização, porque na hora que entra em contato com alguma coisa líquida, ele murcha demais e some, tá? Então isso aqui é pra esse uso. E aí a gente tem esse aqui, eu tô falando os nomes comerciais aqui no Brasil, tá? Em coreano a gente usa outra nomenclatura, mas pra vocês encontrarem aqui no Brasil mais fácil pra comprar, São os nomes japoneses, tá? Então esse aqui é o nori, esse aqui seria a alga kombu, né? Que a gente chama de tachima, tá? Então tachima é aqui no Brasil, vocês vão encontrar como algo com... Isso aqui é pra fazer caldos. Inclusive, altamente recomendo pra quem é vegetariano ou vegano, que você consegue fazer um caldo de algas sem proteína animal. Ele tem muito umami isso daqui, então assim, é um baita ingrediente, porque ele não estraga, né? Você guarda ele, eu cortei esses daqui, mas você guarda ele seco. E você pode fazer caldo a qualquer momento, e é um caldo que você faz rapidinho, né? Já tem várias receitas que eu tô usando isso aqui, então... Isso aqui é só para fazer algum caldo base pra usar em receitas, tá? Pra fazer caldos, esse aqui então pra kimpap, sushi e etc, né? Pra coisas pra embrulhar, onigiri. Esses dois aqui não são a mesma coisa, tá? Esse aqui é bem miudinho. Ele tem uma... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Ele é assim, ó, tá vendo? Bem de pertinho. Ele parece um grão mais gordinho. Esse aqui é alga rigi, que eu não uso tanto esse aqui. Esse aqui é mais pra... Tem que hidratar os dois, tá? Vocês têm que colocar na água, hidratar, e vocês usam muito com receitas que vai arroz. Então, tem muita receita japonesa que usa isso aqui pra você colocar em arroz, tá? Arroz frito, arroz embrulhado, em receitas que vai o arroz. E esse daqui, que é o wakame, que é o nome comercial japonês. A gente chama de mioka. Você hidratando ele, ele expande bastante. Só que ele fica bem liso, bem escorregadio. A gente usa pra fazer sopas e saladas, tá? Então, vocês estão vendo que cada um tem características diferentes e cada um tem o seu uso. Eu vou mostrar os pacotes aqui que eu tenho em casa, mas, obviamente, vocês vão encontrar de várias marcas e em pacotes diferentes. Espera aí. Normalmente, no próprio pacote, já tem o desenho do que que se usa. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um sushi, tá? Esse aqui é o nori, tá? Vocês vão encontrar pacotes assim. Não necessariamente esse, mas vocês encontram de outras marcas em outros pacotes. Mas vocês vão ver sempre, eles colocam alguma indicação pra que que serve. Não se atentem às marcas, tá, gente? É só pra exemplificar. Mas vocês estão vendo que esse aqui já tem um nome bem grandão aqui, ó. Tá escrito só, alga marinha desidratada. Mas esse aqui vocês podem usar pra refogados ou pra pratos que vai arroz, tá? Então, esse é o rijique. Então, o rijique é aquele que é bem pequenininho, tá, ó? Que parece um grãozinho, tá? Só pra ficar alinhado aqui, vocês saberem o que que é. Gente, não liga, aqui em casa a gente usa muito, é um pacotão de um quilo. Mas não faz sentido vocês comprarem um pacote desse tamanho. Nem tem aqui no Brasil desse. Existem pacotes pequenininhos igual esse daqui, tá? Vocês podem encontrar um pouquinho. Esse aqui é o combo, que é isso daqui, ó, tá? Que é pra fazer o caldo. A gente tem grandão assim porque, obviamente, né, vocês sabem que eu tô sempre testando receita. E a gente usa demais e não estraga. Então, por isso que tem esse pacotão, ok? Esse pacote é tão monstruosamente grande, que eu não consigo nem colocar na câmera aqui. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que tá escrito na embalagem, ó, o Akamei tem uma sopa aqui. Então, ele mostra o seu... Esse aqui é aquele que parece um cabelinho assim, olha, tá? É esse daqui, ok? Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido isso pra vocês. Então, se vocês tiverem que comprar, eu acho que o que mais acaba usando é o de nori e aquele que é o combo, que é pra fazer caldos, tá? Os outros dois não usam tanto, assim, em receitas. Mas depende, né? Eu não sei qual receita você tá assistindo ou vendo, mas saiba que cada um tem seu uso, tá bom? Eu espero que tenha sido bem esclarecedor e ajudado você aí. Se vocês tiverem mais algum outro tipo de dúvida com relação a ingredientes ou forma de preparo, por que que se prepara desse jeito ou não, escreve aqui nos comentários que talvez eu faça mais vídeos assim pra esclarecer mais a questão de dúvidas e não a receita em si, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino, porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram, arroba chefeelena, que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo.